Música 27 de dezembro, São João Evangelista O nome desse evangelista significa Deus é misericordioso. Uma profecia que foi se cumprindo na vida do mais jovem dos apóstolos, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior, ele também era pescador, como Pedro e André, nasceu em Betsaida e ocupou um lugar de primeiro plano entre os apóstolos. Jesus teve tal predileção por João que esse assinalava-se como o discípulo que Jesus amava. O apóstolo João foi quem, na Santa Ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do Mestre e foi também a João que se encontrava aos pés da cruz, ao lado da Virgem Santíssima, que Jesus disse, Filho, eis aí tua mãe. E olhando para Maria disse, Mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus se transfigurou, foi São João Evangelista, juntamente com Pedro e Tiago, que estavam lá. João é sempre o homem da elevação espiritual, mas não era fantasioso e delicado, tanto que Jesus chamou a ele e a seu irmão Tiago de Boanerges, que significa Filhos do Trovão. João esteve exilado em Pátimos por ter dado testemunho de Jesus. Deve ter acontecido durante a perseguição de Domiciano, por volta dos anos 81 a 96 da Era Cristã. O sucessor desse, o benigno e já quase ancião, Nerva, concedeu a anistia geral. Em virtude dela, pôde João voltar a Éfeso. Lá o coloca a tradição cristã na primeiríssima hora, cujo valor histórico é irrecusável. O apocalipse e as três cartas de João testemunham igualmente que o autor vivia na Ásia e lá gozava de extraordinária autoridade. E não era para menos. Em nenhuma outra parte do mundo, nem sequer em Roma, havia já apóstolos que sobrevivessem. E é de imaginar a veneração que tinham os cristãos dos fins dos primeiros séculos, por aquele ancião que tinha ouvido falar o Senhor Jesus. E o tinha visto com seus próprios olhos, e lhe tinha tocado com as próprias mãos, e o tinha contemplado na sua vida terrena e depois de ressuscitado. E presenciara a sua ascensão aos céus. Por isso, o valor dos seus ensinamentos e o peso das suas afirmações não podiam deixar de ser excepcionais. Dele dependem os santos padres daquela primeira geração apostólica, que com ele trataram pessoalmente ou se formaram na fé cristã com os que tinham vivido com ele, como São Pápias de Hierápolis, São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia e Santo Irineu de Leão. E são essas principalmente as fontes de onde vêm as melhores informações que a tradição nos transmitiu acerca desta última etapa da vida do apóstolo. São João Evangelista, já como um ancião, depara-se com uma terrível situação para a igreja, esposa de Cristo, perseguições individuais por parte de Nero e perseguições para toda a igreja por parte do seu sucessor, o Imperador Domiciano. Além destas perseguições, ainda havia o cúmulo de heresias que desentranham o movimento religioso gnóstico, nascido e propagado fora e dentro da igreja, procurando corroer a essência mesma do cristianismo. Nesta situação, Deus concede ao único sobrevivente dos que conviveram com o Mestre a missão de ser o pilar básico da sua igreja naquela hora terrível. E assim o foi para aquela hora e para as gerações futuras também. Com a sua pregação e os seus escritos, ficava segurado o porvir glorioso da igreja, entrevisto por ele nas suas visões de pátimos e cantado em seguida no Apocalipse. Completada sua obra, o Santo Evangelista morreu quase centenário, sem que nós saibamos a data exata. Foi no fim do primeiro século, ou quando muito, nos princípios do segundo, em tempos de Trajano, que reinou de 98 a 117 da Era Cristã. Três são as obras saídas da sua pena, incluídas no cânone do Novo Testamento, o quarto Evangelho, o Apocalipse e as três cartas que têm o seu nome. São João Evangelista, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós.